Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, faz tempo que eu não vejo vocês, Alanius Treta aqui, é nóis! Faz tempo que ele não vem a treta aqui pra esses vídeos do Meia Lua, rapaz, olha só! E estamos aqui, eu com o meu querido amigo Alanius Treta, pra poder falar de piores fatalities que vocês pediram demais, cara! Desde os primeiros vídeos que a gente lançou aí de piores fatalities do Mortal Kombat, pra gente poder fazer do Shaolin Monks, cara! Que é um jogo que todo mundo ama aí, pelo menos a grande maioria da comunidade que gosta de Mortal Kombat, né? Então a gente vai trazer aqui os 5 piores fatalities do Shaolin Monks pra vocês, inclusive, já ressalto aqui que essa lista, ela facilmente dá uma parte 2, então a gente provavelmente deve fazer se vocês quiserem, obviamente, vai dependendo do feedback de vocês, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Treta! Comece falando aí do primeiro fatality ruim que vamos comentar aqui de hoje do Shaolin Monks. Vamos começar com um grande estilo? Vamos começar então com o fatality do príncipe. Vamos dar uma olhada aí! Esse fatality do Goro é a primeira grande decepção que a gente vê aí, o primeiro tropeço na trajetória aí até o fim do poço, que a gente espera tanta agressividade do Goro, a sensação de que eu fiquei é que ficou faltando muita coisa. Pois é, cara, esse fatality do Goro aí, realmente ele merecia mais, porque a gente conhece o Goro como um cara extremamente agressivo, a gente já vê o que ele é capaz de fazer aí, tanto no Mortal Kombat 1, que é o Mortal Kombat antigo, ou se vocês quiserem pegar o Trilogy aí, ou pega o Mortal Kombat 9, a gente sabe o que ele é capaz de fazer com o oponente dele, ainda mais com a força que ele tem e a quantidade de braço também. E agora, a gente pegar o Shaolin Monks e ver o cara levantando o oponente ali, Opa, deixa eu bater ele no meu joelho, depois deixa eu jogar ele no chão aqui, depois eu vou jogar ele ali do outro lado, rapidão, jogar ele ali naquela caçamba de lixo que tá ali logo após aquele muro, entendeu? Ah, cara, para com isso, né, mano? É feio demais. A gente espera que venha alguma coisa muito louca, e aí o que o cara faz é bater no joelho e jogar longe. Ah, você tá de brincadeira. Eu, sinceramente, não gostei. Eu acho que perto dos outros, sabe, perto do que a gente vê, Do jeito que ele bate o cara no joelho ali, a cena do Bane aleijando o Batman é muito mais agressiva. Sabe como é que eu imaginava aquela cena do Goro ali? Quando ele fosse bater o cara no joelho, ele iria partir o boneco no meio, entendeu? É o mínimo que a gente imagina que possa acontecer, sabe? Mas é isso aí, né, cara? Goro aí aparecendo nessa listinha de piores fatalities do Shaolin Monks. O próximo fatality zoado do Shaolin Monks aqui, meu amigo, é do nosso querido Tarkatan e o Baraka, que vocês conferem aí agora. Da mesma forma que a gente falou do Goro aí, que a gente espera sempre muita brutalidade do personagem, do Baraka a gente espera ainda mais. Porque o Baraka, ele é um cara, assim, que adora retalhar bonecos com aquelas garras lá que ele tem tanto orgulho de ter. E o que acontece nesse fatality, como vocês viram aí? Ele simplesmente levanta o cara com as duas garrinhas, a gente imagina que ele vai abrir as garras ali, vai partir o boneco em 300 milhões de pedaços, ou então dá aquela desmantelada ali nas frutas ali, depois poder mandar o cara longe. Não, ele simplesmente enfia nas garrinhas. Ah, cansei desse cara aqui nas minhas garrinhas. Pega o cara e joga lá no fogo. Ah, para, mano. É praticamente um stage fatality que ele faz e eu achei muito simplório ali. Tá, beleza. A referência é o Mortal Kombat 2 ali, que pegou as garras e levantou ali. Mas o resto, cara... Pegar o cara pelo pescoço e jogar ali na fogueira? Que resto é esse? Ficaria melhor se eles tivessem deixado somente a referência do Mortal Kombat 2. Colocou ali nas garrinhas, a gente ia falar, pô, legal, referenciando o Mortal Kombat 2 aí, solta o cara. Mas não, ele solta, joga o cara lá no fogo ainda depois. Fica muito zoado, cara. E seguindo o próximo da lista aí, a gente tem um cara, há muito tempo vem decepcionando. Aqui é onde a gente começa a ficar bem chateado aí com os resultados. Vamos dar uma olhada aí no fatality aí do Reptile. Ele entrou pra lista porque ele decepciona muito no final. Na hora que ele pega ali e começa a soltar o ácido ali no cara... Nossa, que da hora, né, mano? Aí o cara sai andando ali, pá, meio capengando, cai na água. O Reptile limpa a boca assim e tal, dá aquela babadinha. Mas na hora que volta, tá só alçada, velho. E tipo, como? Porque se tivesse parado no lance ali dele ter limpado a babinha, ficava melhor, porque você ficava imaginando, caramba, o ácido tá lá dentro, correndo por dentro e tal. Porque ele vomitou ali dentro, tá ligado? O cara engoliu o negócio e tal, então deve estar ferrando tudo lá dentro. Não faz sentido a cabeça dele, as partes onde não tinha ácido, tá totalmente... Caiu na corrente sanguínea o bagulho do cara pra dissolver daquele jeito. É, exatamente, cara. Sabe qual que é a impressão que fica nesse Fatality, assim, você assistindo ele? É que os caras fizeram ali o Fatality, a animação do ácido bonitinho, o cara cambaleando e caindo. Aí parece que no frame seguinte, já tava tudo pronto antes, você fala, nossa, a gente esqueceu de fazer o cara derreter, mano. Aí, tipo, bota no frame seguinte o esqueleto, bota lá. Entendeu? Eles colocaram o esqueletinho no chão ali, entendeu? Não faz o menor sentido, porque a gente vê o cara caindo na água, normal, sem nada aparente no corpo dele, assim, de dano causado pelo ácido do Reptile. Aí, no frame seguinte, já tá só o esqueletinho. Meu Deus do céu, esse ali foi muito instantâneo. Pior do que o estalado de dedo do Thanos, velho. Nossa, o do Thanos ainda, ele estalou o dedo e você vê o cara pulverizando aos poucos, né? Esse ácido do Reptile tá bom pra poder desentupir cano, viu? Tá melhor que Coca-Cola, isso aí. E o próximo Fatality aqui, meu querido Alanius, agora vamos falar do escolhido, rapaz. Nosso brother aqui, Luiz, aparecendo também no Mortal Kombat de Shorimongos, obviamente, ele é um dos protagonistas do jogo aí. E é claro que ele tinha que ter um Fatality zoado pra gente poder comentar, né? Confiram aí. Olha só, Alanius, eu nunca vi, na minha vida, uma pessoa, quando ela tira os braços do boneco do jeito que o Liu Kang tira ali, do nada, os braços de boneco, eles viram um burrete, entendeu? Porque... O negócio fica duro de um jeito, que eu falo assim, caramba, Liu Kang... O negócio fica duro, cara. Caralho, ficou estranho esse negócio aí, né, mano? Eu sou editor, mas eu não deixo isso passar, é foda. Então, vocês entenderam aí, os braços do cara ali, parece que o Liu Kang passa um cimento, que eles viram um burrete, entendeu? O Liu Kang começa batendo o caboclo ali com os braços do cara, totalmente petrificado, o negócio nem balança mais, assim, as articulações ali. E ele simplesmente explode o boneco ali, pelo menos a parte de baixo, com esses burretinhos que estão na mão, né, Alanius? A última vez que eu vi um negócio tão ridículo, assim, foi o Quan Chi no Mortal Kombat 4. Pois é, né, tirando a perna do cara, né, e batendo nele. É, então assim, essa altura do campeonato, já dá pra aprender como é que faz. Ou não usa essa ideia de pegar o braço do cara, ou se for usar, pelo menos dá um pouquinho de sentido, né? Na hora que ele tira os braços ali, do jeito que o negócio endurece, cara... Caramba, de novo, mano? Delícia, mano. Repetindo, do jeito que aqueles braços endurecem, fica feio, fica muito estranho. Bom, e aí o último, terminando em grande estilo aqui, ele se dá uma tristeza tão grande. Por que você faz isso com o Norte, Shao Kahn? Justo você, rapaz? Vamos ver aí. É uma tristeza sem tamanho. Na hora que ele abre os braços, ele sai andando, assim, ele vai fazer aquele joinha. Caramba, né, mano? Vai ser uma execução... Parece que tá no Coliseu, né? Aqueles negócios que tinha antigamente, assim. E aí, de repente, você vê, assim, a câmera dá uma distanciada, você já vê que a marreta tá magicamente na mão dele ali. Se materializou repentinamente, beleza? A gente sabe que o Shao Kahn deu esse poder de invocar a marreta, beleza? Mas já ficou feio ali, porque num frame não tava e no outro tava. E aí, a hora que a marreta tá na mão dele, que ele... Dá duas paladinhas no cara. O do Goro, o do Baraka, é mais pesado que o do Shao Kahn, que devia ser o cara mais brutal desse jogo. Exatamente, cara. Por ser o boss final do Shaolin Monks ali, ele deveria ser o cara que finaliza de uma forma, assim, você não mexe comigo, não. E o cara simplesmente dá uma martelada pro cara ficar tontinho. E depois dá uma martelada pra poder voar no trono do Shao Kahn, sem tirar nenhum pedaço da frutona. Não, cara. Não condiz com o Shao Kahn, e não é isso que ele faz. A gente sabe muito bem que o cara é muito bruto. Ele não finaliza ninguém sem pelo menos arrancar um membro. Mano, se ele tivesse já na primeira marretada ali, arranca a jaca, tá ligado? Pau, sai voando, assim. E aí ele volta e dá uma no peito, assim, ó. Pou! Que prega o cara lá no trono. Já ia ser mais legal, porque o cara arrancou a jaca. Você já viu, o cara é violento pra caramba, ainda jogou no trono pra tirar um barato. Dá uma paulada com a marreta daquele tamanho, com a força que o Shao Kahn tem, e aí eu quero ficar meio zonzo, assim, ó. Você imagina que ele tá fazendo carinho, entendeu? É uma porrada fofa. Exatamente, cara. Isso daí, acho que é só desculpa pro cara poder dar continuo e depois. Pode dar continuo porque você não morreu. Foi um senta lá, Cláudia do Shao Kahn, né? É, exatamente. E eu garanto que depois dessa o Scorpion ainda vira e fala assim, acabou, Jéssica? É. Bom, meus amigos. Mas então é isso. Esses aqui foram os cinco fatalities ruins aqui, cara, do Shaolin Mon, que vocês pediram pra gente poder fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a gente traz também uma parte 2 aqui, porque tem mais coisa zoada pra gente poder comentar sem sombra de dúvidas, assim como os melhores também, que tem muita coisa bacana pra poder comentar. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou de ser dois molhados no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto